Nas montanhas e nos vales E queremos nossa paz De louvares Encheremos toda a terra Todo céu Sejam cheios nossas maris De alegria e canção Que a justiça se espalhe Essa é nossa oração Nas montanhas e nos vales E queremos nossa paz Sejam todos exemplos Toda a terra Todo céu Brilhe nossa luz nas trevas Ao olharmos para a cruz Tua glória enche a terra Como as lágrimas cobram o mar Nas montanhas e nos vales E queremos nossa paz De louvares Quem seremos toda a terra Todo céu Aleluia 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 Temos toda a terra, todo o céu. Temos toda a terra.